A coleção linda da Usaflex chegando a todo momento na Comfortuse do Natal Shopping. E como eu sei que você gosta de saber de tudo o que acontece por lá, a gente foi lá conferir as novidades para contar para vocês. Oi, gente! Que delícia gravar com o Enia, porque ela explica tão direitinho a coleção, né? É muito melhor quando ela vem, porque a gente conhece a fundo. Esse é um preview de verão. Que maravilha esse preview de verão chegando tão rápido. E tanta novidade na loja. Comenta desses modelos para mim, Wayne. O que você tem gostado mais? O que o seu cliente tem curtido mais? Bom, o que a gente tem mais vendido agora, que a procura foi enorme, foi essa linha aqui. São os slides, né? Com essa aplicação, né? Que é o estilo artes, que vamos ver muito em bolsas, em sapatos, em roupa, né? Então, a Usaflex trouxe ele com sólado também, sólado para dourado. Gente, mais verão é impossível, né? Lindo, né? Esse aqui está a cara do verão. E também esse aqui, que é o dourado, que veio com esse metalizado bem diferente, que aí deixa os looks mais modernos também, mais confortáveis. Então, assim, esse estilo que foi um grande sucesso nos anos 90, volta agora, porque é sinônimo de conforto. Então, tudo que é prático, confortável, a Usaflex adere para a gente, né? Então, é uma das pedidas do verão. Da temporada, isso é maravilhoso. Agora, vamos falar de conforto nesse que eu estou no pé, porque ele é sensacional. A proposta de conforto máximo, né? Como é que funciona, Wayne? Que material é esse? É o Neoprene, ele veio também, na verdade, ele veio na linha, porque é diabetes, né? Que a gente já conheceu, já sabe que é aquela linha para os pés mais sensíveis. Então, para quem quer conforto, ele também é a pedida da vez. Veio com esse solado Anabella, branco também, que também é forte tendência agora no verão. Vamos falar de salto agora, porque essa daqui veio arrasando. Linda, com essa pegada, assim, de brilho, que também a gente sabe que vai estar super em alta agora, o metalizado, o brilho, então vem com tudo e qualquer hora dá para estar usando. Então, com esse salto super confortável, mais bloco, né? E com detalhe em verniz. Então, ela ficou uma peça bem casual. Aí tem essa sapatilha, que é uma tendência também agora, que é esse... É um formato de tecido assentinado, né? E a palmilha dessa daqui vem com diferencial, que vem com extrato de aloe vera. Então, vai estar hidratando o pé. Você vai estar com o pé, além de confortável, hidratado, né? E lindo, né? Super charmosa. Gente, é muita tecnologia para uma pessoa só. Essas daqui são as mais clássicas, para quem gosta daquele saltinho mais baixo, mas que não abre mão da palmilha e do conforto, né? Porque eu estou vendo que aqui todo é acolchoado dentro, né? Isso. Para realmente quem quer estar com aquele look mais arrumadinho, mais clássico, então é uma boa pedida. Verdade que vem jeans agora com força total? Muito, muito. Então, vai vir tamancos, a gente vai ver os detalhes também. Bolsos, futuramente, vamos ter também dessa mesma linha. Então, assim, vem tamancos, vem sandália, vem rasteira. E com essa proposta do jeans, que também a gente sabe que todo verão é tendência. Vamos fazer um convite mega especial para todo mundo que gosta da Usaflex vir passar na loja toda semana. Eu acho que a dica é essa. Eu sempre que estou aqui no shopping, eu dou uma passada, Uênia, meninas, o que chegou? Porque a gente quer estar sempre bem informado, né, Uênia? Isso, toda semana está chegando novidade, então vem ficar por dentro da coleção. Vamos sair com os pés confortáveis.